Rapaziada, encostamos aqui, dá um salve meu parceiro, dono da 500, firmezinha meu parceiro Firmezinha Estamos aqui ó Meu dono da 1000 Dono da 1000 Rapaziada Isso aí, você é bravo Fala aí o que você falou O que os caras estavam falando que era mexida? Não pô, mas se quiser falar, fala também Não é mexida não Não é mexida não? Não é não Aí rapaziada O cara pesa meio quilo Rapaziada, ele tem a 500 né, como vocês viram aí Ele falou que sem tirar de giro, pode dar uma volta Sem tirar de giro, pode ser de giro Cadê o Diego? Então, eu quero que ele venha Eu acho que ele foi lá tirar de giro lá no final Já faz umas meia hora que o maluco saiu daqui Nossa, mano Mano Mano, o bagulho é doido Como é que é, parça, a sensação? Mano, é boa hein, velho Você vai se sentir nessa daqui, que ela é levinha A CG? É Ah, então eu vou dar um grau Você vai falar que ela é levinha Tá vendo? Eu tô zoando Não, rapaziada, eu tô zoando Só que tipo assim, mano Você vai falar É outra pegada, né? Mas na 500 eu nunca andei Pô, tira a bobina do motofilmo Vai, vai, vai Olha lá, ele tá vindo Ele tá vindo? Tá desceu Rapaziada Vai Rodrigo, rápido Ele vai aparecer o Rodrigo Olha lá, ele dando farol alto E aí, parça, boa? Se eu falar pra você, você fica bravo? Se você tirou de giro... Não, eu tirei sem querer Foi uma passada de macho Eu limitei ela voltando Muito sete Não, na passada de macho eu ainda perdoo Só não perdoa, você dá cara Igual você fez da outra vez Ah, então eu posso na passada... Não, não, outra vez eu não limitei Agora limitou Quando eu for lá, eu posso dar uma... Na passada de macho eu não tenho Aí, rapaziada, dá uma atenção Na CBR Agora o Rodrigo... Parça, você ficou bonito, hein, Rodrigo Ihhh Ihhh Não, na moto aí ficou bonito, parça Capacete, fecha a viseira aí Aí, rapaziada A gente tem bateria, vem aqui Bateria? Aí Bateria Beleza Rapaziada, ó Rapaziada, o dono dessa moto... Corta, corta, corta Vamos filmar o Rodrigão saindo aí, ó Vamos ver se o Rodrigo... Mano, nem dá pra ouvir o barulho Não dá Não dá Mas quem dá, fi De fora ou Ele de chinelo, ele vai sofrer um pouco Ele é doido, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vi nada Baterão Basta É louco Olha lá, ele tocando o pé no freio É a hora, faça É porque o pé dela é uma recuada Mano, eu limitei, velho E botando o pé no freio, tá bom? Mano Aí depois fala, tomou pau Vai, vem justificar É, vem com o pé no freio Aí eu... Com o pé no freio, velho O motofilme também Tô ansioso pra dar uma volta na 500, mano Já andei em várias motos Já andei em 1.200 Já andei em Hornet Já andei em XJ Já andei em tudo menos a 500 A única carenada que eu andei foi a... S1000 do... Do Rex É, rapaziada Vamos esperar que o Rodrigueira voltar, mano Aqui nessa retona do sensor Não é só ela agora Assim que ele voltar Na Shred 750 eu já dei no 290, né? Ô, louco Tirando pega com o outro Shred Caramba Brava, motofilme Ó, Ino eu dei 1.75 Voltando, limitou Ino, você... Ino, você deu 1.75, parça Mano, é a velocidade da moto Ah, rapaziada Olha, rapaziada Vamos dar um rolê agora E aí, parceiro Vai confiar? Vai confiar Aí, rapaziada CBR 500X Obrigado pela confiança, mano Vou dar um rolêzinho, rapaziada Olha o bagulho Olha o bagulho, fi Como é que é? Vou mostrar a primeira moto aqui, né? Pra vocês Uma CBR 500X Você é louco, rapaziada Ó, o bagulho é da hora Ó, o punhozinho que a gente coloca na CG É isso aqui É o quê? Vai, vai, vai Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Olha aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não, isso aí Isso aí vai tomar pau, fi Mano, essa moto é bikezinha demais Apaziada Não é? O que eu falei pra vocês? Ela é bikezinha O que eu falei pra vocês? Ô, Marcel Bora Rapaziada, o bagulho é chave, hein, mano Ave Maria Vamos ver se dá um sol Você tá doido, fio Rapaziada, que moto, mano Que moto Você é louco, fio Mano, o bagulho é chave Olha os caras da trilha aí, ó Mano, essa moto aqui Você tá 100 por hora Nem parece que você tá 100 por hora, mano Você é louco, mano O bagulho é chave demais, rapaziada O bagulho é muito chave, mano Fazer até um storezinho aqui, ó Se você não me acompanha lá no Me acompanha lá no No Instagram Que é esse aí que tá passando em algum canto da tela Fechou, rapaziada? Você é louco, mano Essa moto aqui é muito boa, mano Vamos dar mais uma aceleradinha ali, ó Deixa eu só guardar meu celular aqui Que, né Vamos ver a retomada dela, rapaziada De zero a sim, mano Aqui é que tá cru Mas você é louco, mano Você é louco, o bagulho é foguete, mano Você tá doido, filho? O bagulho é muito chave, rapaziada Deixa eu ver se tá gravando mesmo Tá gravando Vamos dar uma acelerada Vamos até ali na frente e depois nós voltamos Vem lá, rapaziada Fala pra vocês A moto é canhão, mano A moto é canhão A moto é canhão Vamos fazer a volta aqui, ó Vamos testar o zero a sim aqui, ó Tá passando o cronômetro na tela Certo se eu achar, né Ah, caiu no neutro, mano Vamos fazer de novo Tem ninguém vindo atrás Vamos lá Arrancada É louco, será que é muito rápido Vamos parar aqui Vamos lá, vai Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que moto louca Mano, nunca tinha andado no A500 Mano, ela parece uma bicicletinha Tá ligado? Ela parece uma bicicletinha Fazer ela soltar pipoco Aí ó Vamos cortar ali na fábrica na hora que a gente chegar lá Vou mostrar ela pra vocês Ah, a fábrica é aqui ó Para, 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 família Vamos encostar ali na fábrica mesmo Aí eu mostro ela pra vocês É rapaziada Para ela aqui Ó o punhozinho Dá o 500 Vamos ver quanto tempinho de vídeo já deu Esses tempinhos de acelerada É rapaziada 500 tono AX O bagulho é foguete mano Certo? Olha só como a bichona é Aí ó Já vou colocar os detalhes Não é AX mano, é CBR 500R Que essa é a carenada Tem um escapezinho, HP Racing Aí ó O bagulho é chave hein mano Ave Maria O bagulho é da hora demais Aí ó Tem ABS Negócio tudinho Certo? Dá mais uma acelerada né família Que dá doido viu Tá acelerada, alfa viada A gente vai limitar ela agora Cortou, cortou, cortou Tem mala prueba panasse TRes as Deve naked Tres 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 É louco, bagulho, é chave, hein? Ai! Tira uma foto minha aí? É, rapaziada. Tira uma foto minha aí, parça. Tira gostar do videozão, certo? Se inscreve no canal, salvinho. Amarelou o escapamento do cara, mano. Amarelei? Caralho, Marcelo. Lógico que não, mano. Porra, meu. O cara entregou o bagulho pra ser bonitinho, mano. Mentira desses caras, mano. Caramba, Marcelo. Não fez isso não, Marcelo. O pai de meter o louco aí, ó. O cara amarelou o escapamento do cara, mano. Novo. Mano. É dois dias que você comprou realmente? Dois dias, né? É dois dias, mas garantia. É dois dias na garantia. É um aparelhão de escapamento, velho. É, rapaziada. Ô, da hora, mano. Foguete. Deu uma cortada no final. Um oito oito. O bagulho foi chave, mano. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Rapaziada, eu vou mostrar aqui pra ele que deu um oito oito. É, sério, mano. Moto foguete, rapaziada. Você é louco. Parabéns, mano. O bagulho é chave. Muito louco. Sério, rapaziada. Se tiver gostado, se inscreve aí no canal. Tamo junto. E é nóis. Sai, galera. Aí oinee-o. Olha. Oito. 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 Legenda Adriana Zanotto